E aí galera, tudo bem? Que falo com vocês? É o Leandro, do canal Capel Play E galera, vamos lá continuar de onde a gente parou aqui no Dying Light Vamos lá Eu achei que ia continuar Eita, nois Só tinha ele de zumbi aqui Vamos fechar aqui então Isso aqui dá pra lutear ainda Ó, tem que abrir aqui Mas ainda tem umas caixinhas aqui, então vamos Componente plástico Esse aqui é difícil Vamos ver como que vai ser Não Opa Abriu Vamos ver se tem alguma coisa boa pelo menos dentro Tem uma faca aqui Pescador Uma bolsa, é isso Esse é o difícil Você abre um negócio difícil pra não pegar quase merda nenhuma Tá, é só isso aqui né Então já pode abrir aí Aí, agora a missão da história Tá, não precisa ouvir essa parte aí não Galera, só sei que tem um monte de mochila aqui Opa, tem coisa de antizinho aqui, não dá pra pegar nada não Não, aqui também não E aqui dá pra lutear, não Tá, tem um Kit médico aqui também não Pô, precisaria fazer aqui de médico aí Tem como fazer Dá pra fazer um Fazer um que eu acho que aqui vai ser um pouco difícil Só né, aqui né Já abre aí Sempre falando Terno acesa Porque Não dá pra abrir nenhum armário aqui Tô super cagando nas calças aqui Mas não tem importância Dá pra abrir Não, não dá Já tem um caminho pra onde que é Pra ir né Pô, falta que aqui tá tudo escuro Pera, olha o zumbi, olha o zumbi Tem nenhum zumbi aqui não Esqueleto ali eu achei que era zumbi Beleza Tá, vamos voltar pra lá Mas eu acho que vai dar no mesmo lugar que tava ali Ali não tem como abrir né É, tem que ser por aqui mesmo Opa Ainda bem que eu voltei Sempre pegar uns acessorizinho aqui Dá pra desmanchar Dá pra usar sempre Aqui dá pra abrir Pô, tô com medo de vir alguma coisa aqui debaixo Não Aparentemente não né Aqui na parede também Opa Ia falar se tinha alguma coisa na parede Já achei Não necessariamente na parede Peça de metal Tá, vamos continuar descendo Aqui não tem nada Pô, isso daqui parece um negócio de militar Será que tem arma aqui dentro Cara de arma também né Tá Aqui dá pra entrar Aqui não Então vamos explorar aqui A gente vai pra lá Nossa Lata de aerosol Seis reais Dólares Dólares quer dizer Opa, mais uma bolsa aqui Depressa malditos A gente não tem o dia todo pra essa merda E esse é o último lugar que eu queria estar de noite Caramba Idiotas Algum de vocês pensou em checar o solo? Claro que não A chave ainda tá aqui Se mexam Quer dizer que o negócio aqui dentro é complicado então Calma, vamos torcer pro cara não descobrir a gente aqui Que a gente tá Invadindo aqui o lugar né Pô, será que a gente tá indo pro caminho certo aquela porta lá Só pra pegar algum item? Aqui Aqui dá pra abrir não? Você pode criar um novo item já Ok Aqui dá pra abrir Persecret É a parte que nem tava ali e ficou pra trás Tem nada aqui não? É, mas Ah, tem sim Nossa, mano Credo Vou voltar lá então Vai que tem alguma coisa Eu tô deixando ficar pra trás Tem essa Essa porta aqui não dá pra abrir Porra Devia ter abrido na hora que eu tinha visto Mano, eu tô imaginando se tem algum pesadelo aqui Que eu acho que pesadelo eu acho que é tipo impossível de matar Ah, mas sei lá Caralho, pisar em cima aqui Nossa, mano Eu vou sair daqui Meu Deus Se esses bichos Eles vêm e viram Caralho, quem é você? Rapazes Tem alguém aqui Nossa É o melhor que pode fazer Desliga aquela merda Os zumbis vão ser atraídos pra escola Tem alguém aqui que não devem estar Encontra e matem ele Pode vir Todo mundo Tô de arma Vamos fechar aqui Botear esse cara Opa, tem coisa aqui a mais nele Pelo amor de Deus, Crane Desliga a porra do alarme Ou você vai se ferrar Encontre o escritório do zelador O interruptor deve estar lá Não tô com muita pressa não Quero pegar Eita, nós Nossa Ó, tá vindo mais cara Tá vindo mais cara Mirando a cabeça Não, não Ai, caramba Boa, morreu? Acabou nossa Essa coisa aqui, né? Peguei todas as armas desse cara aí Pega as armas Ó, tá vindo mais cara Não É o ventilador fazendo uma sombra O choque é tanto Que até o ventilador tá dando medo Eu vou me fuder deixando esse negócio pegado Eu aposto Mas tem que pegar os itens Aqui, ó Corda E lâmina Aqui não tem nada Aqui não tem nada Vamos ver aqui no fundo Aqui também não Tá, vamos lá desligar Vai ter mais cara por aqui, né? Com certeza Opa, pra... Não, é pra cá mesmo Tem que desligar Onde que desliga? Aqui, meu Deus Tem coisa pra gente pegar Peça de metal Ué Onde que desliga essa merda? Ah, caramba, nossa Mas o que? Vou destroçar você Ah, caramba, que susto, mano Ah, caramba, você me deixou puto É o seu fim Escuta Opa, acabou 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 Coisa Nossa, inventário cheio Peraí Vamos desmontar alguma coisa aqui Porrete com prego Pra militar Vamos desmontar um cano com gás Cano com gás não, galera Cano de gás Tá, pega esse martelo aí Pode ver mais cara pra cá, né? Acho que não tem nada pra lutear aqui, né? Tinha pra lutear já Ó, tem coisa pra lá É pra lá que a gente tem que ir, né? Aqui eu não fui ainda Mas também não tem nada Então vambora Mano, só deixa eu ver o negócio Tem como recarregar a nova Tá, pega essa arma aqui Ó, tem cara Eita, nóis Peraí, deixa eu ver se tem Tem bombinhas Estrela ninja, dá pra produzir uma Vamos ver quanto que uma dá, né? Oito estrelas ninja Opa, já vai ajudar pra caramba Vamos ver o armário Nossa, naquela hora tinha outra Tinha outra aqui do lado É o mesmo armário daquela hora Tô com medo de entrar a cara nas costas aqui, né? Dá pra abrir aí Deixa eu ver se é o mesmo lugar daqui É, né? É, aqui não dá pra entrar Vamos por aqui, ó Tem um outro cara ali Pode vir Nossa Eita, esse daqui é mais profissional Nossa, o chute dele é bem, ó, hein? Opa, sorpeu alguma coisa aí, parceiro Morre Morreu Pô, inventário cheio, mano Vou ter que Vamos desmontar mais alguma coisa aqui O que que tem aqui pra desmontar O que que tem aqui pra desmontar? Pô, vamos desmontar esse porrete aqui Vou desmontar um monte de uma vez, não Porque as vezes eu desmonto item bom Pra nada, né? Só sei que eu tô pegando item pra caramba aqui Isso daqui vai ser bom Essa porta aqui não dá pra abrir Abre aí, cuidado da hipotecária Aqui atrás de ninguém Aqui não dá pra... Que merda Dá pra entrar por aí? Pô, será que não vai dar pra entrar na tua sala por causa do fogo? Vai, vai, vai Fui Eu acho que eu gastei item a toa, hein? Ou não, vamos ver Gastei item a toa Totalmente Tá até vazio isso daqui Aqui não tem nada Pô, que merda, mano Gastei item totalmente a toa Esse ano que dava pra pular aqui, hein? Ainda não? Vai, entra aí, mano Passar pelo fogo de novo Pô, nem peguei fogo, hein? Temos de boa Vamos subindo aqui Aqui no chão não tem nada Tem mais cara ali na frente Mano, a gente tinha mais... Tem bombinha, né? Vamos tomar um negócio desse daqui Coloca a estrela ninja no inventário Da onde que veio esse barulho? Mais zumbi Aqui não dá pra pegar nada Morre, hein? Pô, mais um zumbi, velho Que merda Agora os zumbis decidem aparecer também Nossa Morreu? O bicho tá espirrando sangue Do qualquer lado Mas morrer não morrer não Tem porta aqui Essa porta aqui não tem nada Tem mais alguma coisa aqui não Nossa Pode vir os zumbi pelas costas Opa Ah, podia ser igual esse armário aqui também E aqui não tem do lado Cabo de força aqui Tá, aqui dá pra abrir? Não Tá bom Tá, eu vim de lá, né? Daí abre Aqui também não tem nada Aqui dentro Tá Eu achei que ia ser mais complicado Pelo jeito Eita, peraí, peraí, cara Mano, tem dois aqui Vai complicar muito Ainda não acabei com você Nossa Você já era Escutou? Maldito Nossa, tem aí, galera Calma, vamos conversar Merda, mano Tinha quatro ali, velho Como que eu vou enfrentar isso? Aham, tá, tá, tá Vai Volta aí Ainda bem que voltamos aqui de dentro Esse jogo tem o costume de não voltar da missão Tá, galera Então eu tô sentindo a necessidade De a gente criar um negócio aqui Clava da noite Só que não dá pra construir Lâmina suja Se você acha Que isso daqui Para quando você não Só quer botar Alguém no chão Mas também quer dizer Vamos fazer um Vamos fazer um negócio desse daqui E ver como que é Tá, inventário Faca simples Modificado Esse daqui vai ser bom pra gente jogar Então vai, vambora Bom, os malucos estavam onde? Nessa sala aqui Não Aqui na frente Será que eles estão lá onde eu deixei? Onde é que você tá indo? Isso ainda não acabou, não Não, peraí, peraí, peraí Que agora deu até um pouco de medo de novo Vamos ver se dá pra fazer mais Opa, dá pra fazer kit médico Pra feitar e fazer um, né Opa, dá pra fazer coquetel malotoso Agora curtir Vai, mais um E que esse daqui Labareda Ah, esse daqui acho que não serve pra nada com eles Vamos ver inventário agora Tá, o molotov já tá aqui Boa Vem Estou aqui Vamos acabar com isso Vem pra cá então Deixa eu apagar o fogo aí no cara Já matei um Pare com isso e desça Vamos resolver isso Oh, caramba Para de jogar esse negócio Tó então É o que vocês querem Vai morrer todo mundo Vamos lutear esse cara aqui Inventário cheio Vamos desmontar mais alguma coisa Vamos desmontar o martelo já aqui Né Pô, o duro que é só uma Pecinha, né Ah, o duro que não dá pra lutear eles Quando tá assim Vocês querem vir, parceiro? Opa, dá assim pra lutear Opa, acendei Vou cortar os itens deles aqui Depois catar esse mano Cadê o? Ó, veio Opa Deixa eu colocar a faca no meu inventário Chega aí, parceiro Nossa, errei? Nossa, ele defendeu Esse cara é malucão mesmo Não, peraí, peraí, peraí Pô, já foi as duas Que merda Toma Quer brincar comigo? Eita Caramba, mano, cara Chegou no surpresa Foi também Não morreu, mano Vai morrer agora Porque essa Essa voadora Essa voadora aqui servia mais pra Derrubar os caras sim, né Tá, então vamos pegar as armas todas aqui agora Cara Cara, eu só não vou desfazer desse cano de gás Porque É bom ter um Vou fazer desses martelos que tem uns par Martelo de construção também Aqui já dá pra pegar essa pá E isso daqui Eu acho que tem mais uns itens aqui Opa, não dá pra lutear ninguém aqui não Só isso Só isso de item, certeza Não é só isso Vamos ver se tem alguém aqui ainda Cara, o que eu ganhei de item nessa fase aqui Fase não Nessa missão Encontrei com os caras do Ryze Eu acho que tem que matar todo mundo pro meu histórico Ainda fica limpo com o Ryze Eu não sabia que fui eu Aqui não tem nada Ali tem uma porta Tem que tomar cuidado Não dá pra abrir nada ali não Caralho, de novo esse negocinho Oxi Tá, dá pra abrir aqui? Oxi O que que empurrou se não dá pra abrir? Dá pra abrir aqui Gente, tem que procurar alguma coisa Deixa eu ver se o lugar é por antesina Tá O que tem? Não E aqui também não Cadê antesina no negócio? Opa Deixei um armário passar, hein Corda De chave Não dá pra pegar Corda Mais corda Opa Será? Jade, nada de antesina Mas ainda não fui na sala de aula C O subsolo é bem grande Encontre a chave Eu vou te achar por lá Eu já encontrei a chave Ela tava aqui Sabia Tá galera, então A gente já passou uma boa parte aqui dessa missão Então galera, no próximo vídeo a gente Continua, tá? Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se vocês gostaram galera Deixa seu like Não esquece de compartilhar nas redes sociais Compartilhe com seus amigos E é isso aí galera Até o próximo vídeo Não esquece de visitar o canal do meu primo Que tá aí na descrição E é isso aí galera Valeu Falou E até mais